Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com você. Entre 2003 e 2008, eu fui diretor da Cidade do Cérebro e nessa época, foi uma época em que eu aprendi a aprender, aprendi a aprender, aprendi a gostar de ler. Foram mais de 500 livros lidos, muitos deles ligados à aprendizagem. Por quê? Porque o fundador da Cidade do Cérebro, o professor Luiz Machado, é uma das maiores autoridades em aprendizagem no mundo. Ele criou um método chamado hemotopedia, que é a aplicação da hemotologia ao processo de ensino, aprendizagem, em que você aprende métodos para facilitar a aprendizagem, a aprendizagem compatível com o cérebro. E nessa época, então, eu aprendi a importância de aprender. E era uma coisa que o professor Luiz Machado sempre falava. Ele falava assim, a primeira coisa é importante que as pessoas aprendam a aprender, coisa que não se ensina na escola. Depois, a gente tem que aprender a aprender mais rápido. Depois, temos que aprender o valor econômico do que aprendemos. Eu gostaria de compartilhar com você, então, como é que você pode aprender a aprender. Tem alguns passos que são cruciais, que podem fazer uma tremenda diferença. O primeiro deles, o primeiro elemento para você aprender a aprender, chama-se interesse. Por quê? Porque o interesse é aquilo que vai te dar naturalmente concentração. Você já percebeu que você tem boa memória para tudo aquilo que te interessa? Tudo aquilo que te interessa, você memoriza com facilidade. Você tem mais concentração, você tem mais disciplina. Então, o interesse é o pai da memória, é o pai da disciplina, ele é o pai da concentração. Então, você precisa, antes de começar a aprender alguma coisa, ou seja, você tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter uma vontade, tem que ter um porquê você vai aprender aquilo. Antes de começar a aprender qualquer coisa, você tem que definir assim, por que isso vai ser importante para mim, por que se eu aprender isso, me ajuda no quê, como aprender isso vai me ajudar a atingir aquilo que eu quero atingir, etc. Precisa ter uma conexão entre aquilo que você precisa aprender, com algo que você quer muito. Isso vai te dar a parte emocional, a parte de energia para colar a aprendizagem e fazer com que a aprendizagem fique na sua memória de longo prazo. Uma vez que você tem o interesse, o segundo ponto importante para você aprender a aprender, ou seja, para você criar um ambiente adequado para a aprendizagem acontecer, é exatamente você garantir ter um bom nível de atenção. Atenção é exatamente você estar 100% no agora. Logo, você precisa criar as condições para não ter interrupções. O que mais mata a atenção são várias interrupções acontecendo. barulhos que acontecem, pessoas te chamando, músicas que mudam de ritmo a qualquer hora. Então, é importante você criar um ambiente, uma blindagem, para que você possa manter sua total atenção naquilo que você está interessado em aprender. O terceiro elemento para garantir a aprendizagem é a repetição. Por exemplo, quando eu leio um livro, eu vou sublinhando aquilo que vai me chamando mais a atenção do livro. E todas as vezes que eu retomo o livro, eu leio sempre aquilo que eu já sublinhei. Então, quando eu chego no final do livro, eu já li aqueles pontos principais pelo menos umas 30 vezes. E é por isso que as vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você memoriza tanto de um livro depois de ter lido? É porque, assim, o método que eu utilizo me garante chegar no final do livro tendo aprendido de fato o livro. Eu não leio livros, eu estudo livros. Mas para isso, eu preciso ter interesse, para eu ter energia, ter vontade, sempre criar um ambiente onde eu possa manter o meu foco 100% naquilo que eu estou fazendo. e sublinhando, marcando, para eu poder voltar naqueles pontos principais e repetir, e repetir, e repetir, até que aquilo se torna natural na minha mente. E o quarto e último ponto importante no processo de aprendizagem são os espaços. Ou seja, o momento que você descansa, o momento que você relaxa. Uma das coisas que eu vejo muitas pessoas que estão se preparando para concursos, vestibulares ou coisas desse tipo, e que eles erram muito, são várias horas de estudo ininterrupto. Ou seja, é muito importante você ter espaço. Você se dedicou ali por cerca de 30, 40 minutos, dá uma levantada, dá uma volta, faz uma atividade física, respira profundamente, toma um suco, ouve uma música agradável, aí depois você volta para o seu foco de estudo. Ou seja, 40 minutos de dedicação total, 15 minutos você pega para descansar, 5 minutos para você, mais uma vez, se preparar para voltar a estudar. O que é essa preparação para voltar para os estudos? Você fechar os seus olhos, imaginar por que é importante aprender aquilo que você está aprendendo, para relembrar os motivos daquilo, para liberar as químicas, os hormônios, que vão fazer com que o seu sistema nervoso guarde aquela informação. Então, esses são os quatro elementos que vão te fazer criar um ambiente para você aprender qualquer coisa numa velocidade muito maior. O que, na cidade do cérebro, nós chamávamos de aprendizagem acelerativa, essa aprendizagem compatível com o nosso cérebro. Então, eu espero que você possa aplicar ao longo dessa semana, pelo menos uma vez, essas dicas que eu te falei. Pega uma hora e faça isso. 5 minutos de preparação, ou seja, dedicado para qual é a importância de eu aprender isso que eu vou estudar agora. 40 minutos de atenção plena, dedicado aos estudos, sublinhando e marcando. E dá um espaço. Depois, você pega e volta para esse mesmo tema, repetindo os pontos sublinhados. Se você fizer isso umas 4 ou 5 vezes, você vai perceber que o conteúdo passa a ser seu, ou seja, você se apropria daquela informação. consegue falar sobre aquilo fluentemente, com a maior facilidade do mundo. E com o passar do tempo, as pessoas vão achar que você tem uma super memória, quando, na verdade, você tem uma memória super treinada. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.